Já estou prontinha pro produto Fantas Já já apareço com minha fantasia Viu? E eu esqueci de avisar pra vocês que hoje tem altas horas Não deixem de assistir Que tá massa, vocês vão gostar muito Muito, muito Tem revelações Revelações Gente, olha a galera de fantasia A parte que eu mais gosto do show É quando eu chego e eu vejo a galera chegando na festa Eu adoro Ei, amigo, vai correndo pra me ver aquele menino de cueca Corre Eu quero ver o de cueca Ah, não acredito, vou perder o menino da cueca Oh, não deu Que voz Eu beijo Tu bebe Eu culto Tu sofre Olha com quem eu tô aqui Minha professora de yoga Tudo bem? Procurando uma válvula de escape, né, gente? A gente tem que procurar sempre Isso aí E aí eu andei lendo um pouco sobre yoga E fiquei super interessada E vou começar a fazer Vai sim Vai ser muito bom pra mim Pra nós, né? Vai ser ótimo Vamos lá A concentração é essa, Fabi Gente, eu não vou nem mostrar meu pé Que meu pé é feio, horroroso Não, não é não É sim Pé de cabra Mas me serve Me leva pra todo canto Me leva pra todos os lugares Coleguinhas Tô passando pra avisar vocês Que o nosso novo clipe tá disponível Então, coleguinhas Avisem a todo mundo Vamos quebrar a internet Vamos todo mundo assistir Que tá demais Arrasta pra cima Que tá muito, muito maravilhoso E vai salvar muitas mulheres Coleguinhas Tô passando aqui pra avisar vocês Que o nosso novo clipe tá disponível Já no YouTube E lá no nosso clipe Tem cenas de agressão Lá no bar onde a gente gravou Vocês podem ver Que tem cenas de agressão Também dentro do ônibus Tem cenas de abuso Então, coleguinhas Corre no YouTube Pra você assistir E vocês vão poder ver Várias cenas desse tipo Arrasta pra cima Pra você conferir tudo lá no YouTube Se atinge uma Atinge todo mundo Machuca uma Machuca todo mundo Você não tá sozinha não Então, por que não tinha Tua voz do mundo Oi, coleguinhas Tô passando aqui pra dizer pra vocês Que se você estiver passando Por algum tipo de Não só bater agressão física Mas se o seu parceiro tá Agredindo você com palavras Proibindo você de usar a roupa Que você quer Ou te oprimindo Fazendo algo que Não te deixe livre Você pode denunciar Num oito zero Fala, galera Vocês já estão sabendo Que a gente vai estar No grande show Da Black Friday do Magalu Menina, Simone Que coisa chique, gente Vai ter Ludmilla Léo Santana Pabllo Vittar E é claro A gente Ai, que maravilha Sabe quem veio nos convidar? Quem? Ô, Lu Que gracinha, Simone Obrigada, minha linda Então vocês fiquem ligados No Multishow Dia 28 A partir das 22h30 E é pra aproveitar Todas as ofertas Né, Simária? No super aplicativo Magalu Então baixa o aplicativo E arrasta pra cima É Magazine Luiza Coleguinhas Beijo Marquinhos chegou Pra cortar o cabelo Do meu bebê Só ele que corta, gente Não confio mais em ninguém Só o Marquinhos Maravilha Olha como ele é bonito, gente E a gente não se ama Mais do jeito que se amava Você não toca em mim Do jeito que você tocava Amor que dói Que a voz não é amor Fala, galera Vocês já estão sabendo Que a gente vai estar No grande show Da Black Friday do Magalu Menina, Simone Que coisa chique, gente A gente vai ter Ludmilla Léo Santana Pabllo Vittar E é claro, a gente Ai, que maravilha Sabe quem veio nos convidar? Quem? Que graça É claro, a gente vai ter Ludmilla Que a gente vai ter Ludmilla E a gente vai ter Mas como para o Estado A gente vai ter DUDE Depois das dicas, tudo fica fácil, não é todo mundo acertar, não é calmo, quem detém é sempre o último a saber, não é calmo. Fores, estamos aqui no ensaio Black das Blacks do Magalu, e a partir das 22h, você vai poder conferir o nosso show. Lá no Mutio. E ó, não deixe de baixar o super aplicativo Magalu. É isso aí, coleguinhas, tamo junto. Fiquem ligados. O que é, o que é, quem souber me responde, arma para o boi, vergonha para o homem. O que é, o que é, alguém tem um palpite, é sempre. Meus amores, estou começando aqui o meu processo de belezamento com o meu Victor, que sempre está comigo. Estou até mesmo... Vou ter um evento daqui a pouco do Magazine Luiza, estou super feliz. e o Victor sempre está lá no The Voice, arrumando o meu cabelo, dando ajuda, né, Vitão? Sim. Adoro. Aleguinhas, já já estou plena, viu? Aguenta aí. ...tanto que nos regem e regem essa empresa a tantos tempos. Então, queria saber se a gente pode contar essa história. Oi, meus amores! Eu acho que tudo que é bom, a gente tem que compartilhar com as pessoas. E a Luiza Trajano foi uma pessoa que me inspirou e me ajudou muito. Principalmente depois que eu saí da minha doença, que eu tive, que foi um processo muito difícil. Meu marido, há oito meses atrás, me enviou um vídeo dela, onde ela estava dando uma palestra. E nessa palestra, ela contou uma história que eu aprendi na vida. Porque antes eu ficava, tipo, estou certa. O negócio, estou certa. Sabe, eu brigava pelo certo. E às vezes, né, a gente não entende que tem outras coisas que é muito mais importante do que você dar certo. E foi através da dona Luiza que eu vi essa palestra, ela dizendo a história o seguinte. Ela vinha pra fazenda dela, com o marido dela. E aí, bateu uma pedra no retrovisor do carro. E aí ela falou... No vidro? Exatamente, no retrovisor não, no vidro. No vidro, no vidro. Aí ela falou pra ele, pedra. Ele disse, não, foi um lucido. Quando chegou lá na fazenda que acendeu a luz e tudo, botava uma... sabe, trincou muito o vidro, muito. Aí ela olhou pra cara do marido dela e disse, rapaz, é Erasmo, mas que mosquito grande, meu irmão. Moral da história, gente. É melhor ter paz, é melhor ser feliz do que ter razão. Então eu acredito que você tá aqui. Eu nunca mais vou esquecer isso. Eu tinha muita vontade de vir aqui e conhecê-la e entender mais e saber mais sobre ela. Porque ela é inspiração pra tudo isso que tá acontecendo. Eu tô muito feliz. Foi o pedido que eu fiz a Deus. Eu quero fazer um trabalho pro Magazine Luiza. E Deus nos concedeu esse trabalho. Dona Luiza, mas... Gente... Simone comprou um monte de... Três televisões. Eu vou comprar agora, não é só desgrama. Porque o preço tá muito barato. Ai, bebê. Me... Ó, essa televisão, ela tá... Ela é 50 polegadas. Ela é 4K. Ó, 1.890. Ó, vou comprar agora. Cadê? É... Vamos botar o e-mail e depois a gente conversa. Não posso mostrar pra vocês. E aí, vamos lá. Vamos fazer o próximo? Vamos fazer outro cabelo agora pra vocês. Achou? Celular? Não, não. Gente, acabei de descobrir uma coisa que vocês vão ficar bobos. Olha só. A marca número 1 de maquiagem do mundo está na Black Friday. E o meu super Stay Matte Ink, que está aqui na minha boca e dura 16 horas e não sai por nada nessa vida, também está na Black Friday, coleguinhas. Você não vai ficar sem esse batom maravilhoso, né? Você pode beijar, pode comer, pode fazer tudo, gente. Gente, o batom está aqui, ó. Maravilhosa, maravilhosa, plena. Arrasta pra cima e confira essa promoção que está de arrasar. Gente, olha o que eu recebi da Schultz. Eu estava louca por um escarpão assim, gente. Dourado e branco, não é lindo? E olha o meu nome. Olha como eu estou chique, gente. Mini, filha. Maravilhosa, menino. Vou mostrar pra vocês as peças da Maria Antonieta. Olha que delicadeza, gente. Olha atrás na rendinha, que coisa linda. Super delicada e sensual. Olha esse body preto. Fica um decotão. Maravilhoso. Eu amo usar body com terninho, blazer. Aqui, hot pants. Um tapis de renda. Maravilhoso. Tem muito mais coisas. Aqui fica grande pra mim, eu tenho que mandar arrumar. Aí até chegar... Hum.